Se a vida fosse sempre assim como tem sido para nós Você pensando somente em mim e eu escutando somente sua voz Se a vida fosse sempre assim, esse romance encantador Eu acreditaria em ti, que a vida sou eu, é você e o amor Com seu sorriso, com seus carinhos, com os seus beijos tão divinais Mais alguns anos, nossos filhinhos, a vida é isto, para que mais? Com seu sorriso, com seus carinhos, com os seus beijos tão divinais Mais alguns anos, meus carinhos, com os seus beijos A vida é isto, para que mais? A vida é isto, para que mais? Com seu sorriso, com seus carinhos, com os seus beijos tão divinais Mais alguns anos, nossos filhinhos, a vida é isto, para que mais? Com seu sorriso, com seus carinhos, com os seus beijos tão divinais Mais alguns anos, nossos filhinhos, a vida é isto, para que mais?